Vamos sortear 105 dólares na conta de algum inscrito agora. Vai para o IDS, Eduardo, IDS, velho. Aí, caralho. Vamos ver se vai dar bom, né, agora. O dia que eu ganhar um sorteio aqui, eu queimo uma caixa de rojo. Aí, Cló, já estamos aqui na conta do IDS. Vamos depositar aqui pra ele. Obviamente, usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus. 105 dólares vai virar 147 dólares. O IDS, se eu não me engano, eu lembro da faquinha que tu tem. Tu tem uma M9 Doppler, não tem? Tem uma luva que combina bem. Deixa eu ver, vou olhar seu inventário. Tá lá, Cló, 105 dólares depositados. Usando o cupom SORT, virou 147. Isso, ele tem uma M9, caralho, é uma phase 4 ainda. É uma phase 4 linda. Luva Polygon, sem dúvida, luva Polygon. Vamos lá, Cló. 1% de chance. Não veio. 1% de chance novamente. Não veio. Mais 1%. Não veio. Agora a gente vem aqui no perfil dele. Dá uma olhada no Probably Fair. Longe. Do lado. Do lado, meu Deus. Vamos mais. Mais umas 5 vezes, velho. Longe. 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 Perto. Vou tentar uma vez com 20 dólares. Deu merda. Essa é a luva que eu quero pra ele, velho. Nossa. Pra quê? Pra quê, Saulo? Pra quê? Três tentativas com 10 dólares. Já win. 1. Aqui, vai. 25%. CSGO.net. Por favor. Por favor. Irmão. Tem que respeitar. Chama a porra. Uhul. Tá lá, clã. Depositamos... Ih... Caracoles. A Polygon não está disponível. Ela viria com 12%. Tá lá. Depositamos 105 dólares e saímos com uma luva de 185 aqui na conta dele. Porém, essa luva não está disponível. Tem a opção de pegar outras facas. Tem a opção de pegar uma luva finish line, que é uma luva bem bonita também. Tem a opção de pegar uma print stream ou uma capa antera. E aí, DS, o que que você quer? Se você quiser, dá pra manter aqui. Quando chegar essa luva, tu grava com o celular, seu rosto falando. Aí, galera. Fui eu que ganhei aqui o sorteio do saulão. Depositou 105 dólares usando o cupom SORTE. Tá vendo essa luvinha aqui? Tô pegando ela agora. Aí tu pega. É, você que coloca no vídeo. É isso, velho. Pra quem não sabe, o DS é um dos editores do canal também. Ele faz um trabalho conjunto com o Gu. Pode deixar ela aí, que eu gravo pegando. Fechou? Aí, DS, se tipo, porra, amanhã você gravou e não conseguiu pegar, aí você troca por outra coisa. Mas aí você grava mostrando o que que você pegou. Fechou? Então, guys, quem quiser depositar aí no CSGO.net, cupom SORTE 40% de bônus, o DS já tem uma faca azul. Por isso, eu acho que o mais vantajoso será a gente deixar essa luva do jeito que tá pra ele tentar pegar ela mesmo. Caso ele não consiga pegar, depois ele vai pegar outra skin e vai mostrar pra vocês a skin que ele pegou. Ele vai gravar o rosto dele, mostrando a cara e também vai mostrar qual skin ele pegou. E tem aqui também o evento, né? O passe. Vamos pegar aqui as coisas que desbloquearam no passe dele. Será que tem alguma caixinha de graça? É skin de graça que nós quer. Tem, ó, caixinha aqui de grátis. Vamos, primeiro essa daqui. Aí, ganhou uma MP9 legal, caralho. Imagina se vem essa luva. Uma MP9 legal. E uma do Alberetas legal também. E ganhou também algumas skinzinhas aqui pra fazer aprimoramento. Tem um contratinho aqui também que dá pra fazer, ó. Imagina se eu coloco a luva sem querer no contrato? Tá mal. Aí, veio uma MP de 5 dólares, velho. Então, velho. Aí, ó. 5 mais 2. Vou falar pra tu que essas duas skins aqui viram outra faca. Você bota a fé. Imagina. Imagina, velho. Realmente a luva não tá disponível. Aí desce. Depois você pega a luvinha, fechou? Então, gás. Tá aqui, ó. Cupom sorte, 40% de bônus no depósito. 105 dólares. Virou uma luva Polygon, tá? Salve, rapaziada. Então, pegamos aqui. É... Não, pera aí. Eu tenho que pensar no que eu vou falar primeiro, né? Então, rapaziada. Tamo aqui. Quase um dia depois que o Saulo pegou esse profit, mano. Insano pra gente, velho. Olha essa luva muito foda. Eu vou tentar pegar aqui de novo. Ao longo do dia todo, eu fui tentando pegar. Não consegui. Provavelmente, eu não vou... É, realmente. Eu não consegui de novo. Mano, eu tava muito de olho nessa Classiczinha aqui, tá ligado? Se pá, eu vou pegar ela. Não tem jeito. Eu amo Classic, tá ligado? Mano, entre essas opções aqui, eu tava muito na Classic. Então, eu vou ficar com a Classic mesmo, tá ligado? Vai sobrar 10 dó aqui pra gente. Só pegar ela aqui agora. Obter. E... É isso. Ela veio, né? Agora é só esperar ela vir aqui. Enquanto isso, vamos tentar fazer um upgrade aqui, né, velho? 10 dolinho que nós temos. E um sonho, velho. O que será que nós vamos tentar pegar aqui, velho? Deixa eu ver. Mano, eu tava pensando aqui, mano. Como o Saulo pegou uma luvinha pra gente, velho. Por que que a gente não tenta pegar outra luvinha com esses 10 dólar, velho? Então, vamos ver aqui, ó. Glove, tá ligado? Mano, eu deixei aqui um limite de 80 dólares. Porque, mano, não vamos arriscar muito isso também. Mano, essa Casey Reignan aqui... Mano, se vier azulzinho aí, vai combinar com a minha faca, tá ligado? E aí, mano, é só lucro. Vamos tentar aqui... Mano, nós temos 10 dólar e um sonho. Vai ser um toal, hein? Direto? Mano, eu tô com medo, velho. Mano, eu vou jogar uma aqui, ó. Meio por cento só, ó, pra tirar a zica. Depois, nós vai uma luvinha com um sonho, tá ligado? Agora, rapaziada, 10 dólar, 10% um sonho. É isso. Death. Valeu! Pelo menos pegar uma faquinha que já foi profit, faca, porra. Então, vamos esperar a faquinha vir. Bom, rapaziada, já chegou aqui a faquinha. Mano, eu acho muito foda essa faca, velho. É absurdo que eu curto de clássico, velho. Ela veio static-track, tá ligado? Minimalware. Mano, muito foda, tá ligado? Mano, ela vale simplesmente R$1.130, velho. Muito foda. Vamos especionar ela agora no jogo, né? Inacreditável, velho. Falou muito obrigado, mano. Você é muito foda, velho. Mano, ainda acreditável, velho. Mano, se liga nessa faquinha, velho. Veio static-track. Mano, eu curto muito essa faca, tá ligado? Por mais que não veio a luvinha roxa. A roxa não, a azul. Pra combinar com o nosso inventáriozinho aqui, tá ligado? Pra fazer o kitzinho. Mano, veio essa faca aqui, mano. Muito foda. Dá pra usar uma de TR, uma de CT, tá ligado? A luvinha que eu tenho aqui também é uma luvinha mais neutra, tá ligado? Então combina mais com tudo. Eu acho muito foda. Então é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Usa o cupom SORTE do Salão. Muito foda. Participa do sorteio mensal também. Tem que usar o cupom SORTE. Então é isso, rapaziada. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal do Salão. Mano, muito foda. Muito obrigado. Participa das lives dele lá. Que talvez pode ser você que esteja tentando pegar essa faca aqui e consiga, tá ligado? Ele vai lá tentar pra você. Então é isso. Valeu, rapaziada. Valeu.